Olá, começa agora o Arte Brasil e hoje de casa nova nós estamos com um cenário todo reformulado para trazer muitas novidades para você, viu? Ficou lindo o nosso cenário, gente. Olha só que maravilha, aqui nós vamos trazer muitas dicas imperdíveis, sempre as melhores técnicas de artesanato, dicas para você fazer aí na sua casa, para você fazer decoração e o melhor, reciclar, viu? Então prepare-se, pois o Arte Brasil está com muitas novidades. Esta é a primeira de muitas novidades que virão. Quero parabenizar a toda a equipe aí que se empenhou ao máximo para deixar esse cenário tão lindo. Vocês viram só os detalhes ali dos armários, para deixar com uma cara bem agradável aí para vocês aí de casa. Está lindo mesmo, quero agradecer muito a Letícia de toda a equipe, né? A Rafaela, muito obrigado pela força que elas nos deram aí. A equipe de produção, os meninos da técnica aqui de operação que também contribuíram aí com o cenário. Obrigado a todos vocês e parabéns. Espero que vocês aí de casa tenham gostado, viu? Porque realmente ficou lindo. Agora com o cenário eu consigo passear, consigo caminhar aqui e mostrar todas as novidades para vocês e vem muitas novidades por aí, viu? Quero também aproveitar e agradecer a todos os nossos parceiros, os patrocinadores que estão se empenhando e nos ajudando e muito para que o nosso programa continue crescendo cada vez mais. Hoje nós já ultrapassamos de 600 exibições, são mais de 600 programas Arte Brasil exibidos em todo esse país através do Canal Rural, viu? Quero agradecer muito a nossa audiência, a todo o seu carinho, muito obrigado de coração, viu? Obrigado mesmo por você sempre estar aí sintonizando o Canal Rural e me acompanhando todas as tardes. Porque a gente sempre quer fazer um programa cada vez melhor para todos vocês aí de casa, viu? Hoje o nosso programa é especial de tecido. Vamos receber Beth Mattelli, que vai nos ensinar aí uma pintura maravilhosa, gente. Olha só essa pintura em pano de copa, cesta de rosas. Ela também vai trazer muitas novidades para a gente, vai lançar o seu curso com a vitrine do artesanato aqui. Tem muita coisa boa, seja bem-vinda, viu, Beth? E antes da Beth, nós vamos ter também a... Não, antes não, depois. Ainda tem muita coisa para rolar nesse programa, viu? Vamos ter também Ana Maria Guimarães, que vai nos ensinar pintura em tecido. Olha só, pintura escolar para você desenvolver aí com as crianças. Uma dica muito bacana mesmo, viu? Vocês não podem perder. Vocês viram aí rapidinho, mas daqui a pouco nós vamos trazer no Espaço Condor para vocês, viu? Deixa eu cumprimentar aqui, minha amiga Beth Mattelli, seja bem-vinda no novo cenário. Ficou lindo, né, nosso novo cenário? Ficou, ficou maravilhoso. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada. Eu é que agradeço estar aqui nesse... Puxa, que sorte, né? Chegar aqui e ver tudo novo. Está muito lindo. Eu já disse que 2012 é o ano da mudança. Seja mudança física ou mudança pessoal, a gente tem que provocar essas mudanças para que a nossa vida se transforme cada vez e se torne melhor, não é verdade? E eu fiquei muito feliz, né? Lançar um DVD com um cenário desse vai ser tudo lindo, tudo de bom, né? Já está começando com tudo, né? Pois é. Ô Beth, mas que lindo que ficou esse trabalho, não? Ficou, né? Nossa! Eu resolvi fazer um pano de rosas porque é uma coisa que é muito pedido. Todos os cursos que eu faço de pintura, sempre tem alguém que quer aprender a pintar uma rosa. Ou quem nunca fez, ou quem já sabe, quer melhorar. É sempre bom ensinar a fazer uma rosa. Ok, então vamos começar? Vamos. Você já até riscou aqui? Isso, eu já risquei, tá? E nós vamos começar pelo fundo. Então eu uso esse pincel, que é o pincel Pituá. Tá? Então eu faço o seguinte. Eu pego clareador e eu umedeço aonde eu quero fazer o fundo. Tá. E esse clareador eu aplico não me preocupando na quantidade e nem aonde ele vai passar, contanto que ele fique atrás do desenho. Agora eu já vou passar pra tinta. Eu pego um pouquinho do verde glacial, eu dou uma batidinha aqui no godê, que é pra que a tinta penetre bem nos pelos, tá? Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Além de penetrar aqui nos pelinhos, ela mistura com um pouquinho do clareador e eu venho aqui fazendo o movimento circular. E isso nós vamos fazer sobre todo o fundo aqui na parte de trás. Então eu usei o verde glacial todo nesse fundo. Nesse ponto aqui, depois nós vamos fazer uma violetinha. Então eu já entrei com um pouquinho da cor violeta, sempre com o mesmo movimento. e vou fazer isso em todo o fundo. Se invadir um pouco o desenho, não tem problema, porque como aqui a gente usou com um pouquinho de clareador, a gente não vai perder o desenho, que é muito importante no nosso trabalho. Ah, sem dúvida. Então, ó, eu vou lavar o pincel. Então vamos supor, Rogério, que eu já tenha feito todo o fundo. Eu não vou fazer agora porque eu quero ensinar mais coisas. Quanto mais a gente ensinar o pessoal de casa, eu acho que a aula fica melhor. Rende mais. Então, olha, depois que eu fiz todo o fundo, eu vou passar pro chão. Então eu troquei de pincel, eu peguei um pincel chato, número 12, tá? Que é o 456, número 12. Umedeci um pouquinho. Vou pegar o cinza lunar. Vou dar as mesmas batidinhas que eu dei antes, só que agora eu não vou colocar clareador. E o movimento vai ser de vai e vem. Então eu vou fazer aqui com o cinza lunar um movimento de vai e vem. Depois que eu fiz esse movimento de vai e vem e fiz todo o fundo aqui, a base, como se fosse um chão, tá? Eu quero dar um pouquinho mais de sombra aqui debaixo da cesta, porque os elementos, eles estão fazendo uma sombra mais intensa. Então eu vou entrar aqui debaixo com um pouquinho de preto. Já vai criando a sombra. Já vai criando a sombra aqui embaixo. Depois que eu fiz isso aqui, que é a parte mais escura, eu vou passar pra cesta. Então eu vou pegar um pincel aparado, de número 14, e vou dar o fundo na cesta com a cor siena natural. Então eu vou preencher toda a cesta com siena natural. E nos cantos, Rogério, eu vou entrar com o sépia. Só quero só lembrar aí pra vocês de casa, que a Bete já preparou aqui, né? Tem uma tábua, né, Bete? Exatamente. Essa tábua, ela tem uma cola permanente. Tá. Então, olha, vamos supor que eu já tenha dado todo o fundo na cesta. Então, com o fundo já todo aplicado, eu vou entrar, Rogério, com o desenho das ripas. Tá? Vou colocar só mais um pouquinho aqui, que é pro pessoal de casa ver bem como é que vai ficar isso, ó. Aqui nos cantinhos, a sombra. E eu vou pegar, vou trocar de pincel mais uma vez, e vou fazer as ripas. Eu vou fazer só um pedacinho, Rogério, porque a cesta toma tempo. Então o pessoal tá bastante interessado nas rosas. Então eu quero correr com a cesta pra gente ir pras rosas. Certo. Então agora com o pincel número 8, eu vou desenhar a sombra. Tá vendo esses traços aqui? São as sombras das ripas da nossa cesta. Então com o pincel número 8, eu tô traçando aqui essas ripas. Na verdade, aqui, ó, é o entremeio, são as sombras entre elas. E vou traçar as ripas propriamente ditas, que são as orientais. Na posição oriental. Horizontal, desculpa. Aí depois é só entrar com a luz. Aí depois, você viu que ela vai se fundindo, ó? E já vai ficando na posição, tá? E pra fazer a luz, o movimento é o mesmo. Eu só vou entrar com um pouquinho de branco, e venho traçando, seguindo os mesmos traços horizontais. Tá? E praticamente já tá pronta. Isso. A alça é exatamente a mesma coisa. Nós vamos encher com o siena natural, que seria a nossa cor de base. Vamos sombrear aqui com o sépia, ó. Inclusive, no nosso DVD, a gente ensina os movimentos. Então, a gente vai seguindo o risco, ó. Olha como esse movimento lembra a letra Tio, tá vendo? Já que você falou, então, eu vou mostrar o DVD. Lançamento aqui, o curso da Bete Mateli, pintura em tecido, pra vocês não perderem essa oportunidade. A Bete ensina aulas incríveis, viu, gente? É realmente incrível mesmo esse DVD. Tem a cesta com uvas e tulipas, né, Bete? Pano ferro de passar com rosas e violetas. Cesta com abacaxi e frutas. Pano jarro cerâmica com rosas e maçãs. Maravilhosa esse trabalho que vocês estão vendo. Você vai aprender passo a passo com este curso. E vai também a apostila com os riscos, né? Então, você aí vai ter todos os riscos, o passo a passo aí pra vocês. E outros 24 motivos. São 24 motivos desta apostila aqui, que ficou linda demais. Esse curso tá lindo, hein? Nossa senhora, você não pode perder. E você tem que aproveitar e comprar todo o kit, ó, da vitrine do artesanato. Pois vai o curso e também os materiais pra você fazer as suas pinturas, viu? São 28 tintas pra tecido, que estão aqui. Olha só, 28 é pra fazer tudo mesmo, hein? Vão seis pincéis, os pincéis adequados pra você realizar essa técnica. E de presente pra você vão quatro panos de copa. Olha só, quatro panos de copa de presente pra você que comprar agora o seu kit, hein? É só ligar 0-11-3382-2000 ou acessar a loja virtual. Não perca tempo, viu? Além dos quatro panos de copa, também vão mais quatro gráficos de crochê pra você de presente. Olha só que bacana. Então, não perca tempo não. Compre logo tudo isso. Nós vamos pro rápido intervalo e na volta a Beth Martelli vai continuar com a pintura em tecido. Eu te espero. E já estamos de volta com a arte do Brasil. Vamos continuar com a aula da Beth Martelli, que tá trazendo aqui pra gente uma maravilhosa pintura em tecido. Olha só. Cesta de rosas. Vamos continuar então, Beth? Então, Rogério, só mostrando aqui que depois que a gente preencheu e colocou a sombra, então nós vamos pegar o branco e na parte de cima nós vamos fazer o complemento do cabo da nossa cesta. E ela vai ficar parecendo, sabe? Como se tivesse torcido o vime. Então, é uma coisa simples e que nós vamos simplesmente seguir o risco. Só mais um pouquinho, mais uma vez, esse corte. Esse corte? Por favor, Beth. Então, vamos lá. Então, eu pego a tinta aqui com a lateral do pincel e venho, olha, seguindo o risco na parte de cima. Olha o movimento, ele parece um tio, ó. Tá? Como se fosse o assento tio. Tá. Tá bom? Acho que deu agora pro pessoal ver. Então, agora eu trouxe aqui uma cestinha pronta. Tá? Então, aqui, olha, nós vamos escolher o elemento. Então, quando a gente faz um trabalho desse, a gente faz o fundo primeiro e a gente procura vir sempre trabalhando de trás pra frente. Então, eu vou fazer, primeiramente, uma folha. A folha, eu divido essa folha em duas partes. Eu vou pegar o verde claro, eu vou imaginar a luz vindo da esquerda pra direita. Então, eu vou dividir, olha, com a nervura, com o verde mais claro, que no caso aqui eu escolhi o verde pistache, tá? Então, eu tracei aqui essa nervura, vou pegar o verde claro e venho da pontinha, olha, fazendo do lado mais claro. O excesso da tinta fica sobre o risco. Vou pegar o verde oliva e vou fazer o sentido oposto agora, olha. Seria a face de cada nervura e do outro lado, que seria a parte mais escura da folha, que é a parte da sombra. Você viu como ela ficou meia, meia? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou esfumar pra que ela fique matizada. Eu venho do escuro pro claro e aqui também do escuro pro claro. Ficou um pouquinho embolado, mas a gente já vai separar isso. Vamos pegar um pouquinho do branco, com a mesma posição na lateral do pincel e com o pincel bem de pé, eu venho fazendo o ponto de luz. E venho também colocando um pouquinho aqui deste lado, tá? Vou pegar o sépia com o pincel filete, no caso aqui eu peguei o 00, a cor sépia e vou fazer a nervura. A nervura eu venho daqui do fundo daqui, olha, da folha, que seria o traço mais fino, e ele vai morrendo fininho, pra que ela fique uma nervura bem delicada. E vou também traçar as outras, Rogério, que são as transversais. Tá pronta a nossa folhinha. Muito fácil, hein? Agora vamos para a tão esperada rosa, Beth. Pois é. Eu escolhi uma rosa amarela, eu vou dar uma viradinha aqui no pano, ó, que eu vou fazer essa rosa aqui. No risco que a gente, que acompanha o nosso trabalho, sempre vai ter os detalhes, bem, o máximo que eu pude colocar nos riscos, eu coloquei, tá? Então tem essa parte aqui que a gente chama de o cálice da rosa, o miolo dela. Então eu vou começar essa parte aqui, colocando um pouquinho do cerâmica, que vai ser a parte mais profunda aqui do nosso miolinho, ó. Tá? Então eu já quis mostrar essa parte, que é pra ficar bem visível. Agora eu vou pegar o mesmo cerâmica, porque eu não quero perder os riscos. Então eu vou pegar o mesmo pincel número 8 com cerâmica, tá vendo que aqui tem uma pétala desenhada? Eu vou passar o cerâmica atrás dessa pétala, Rogério, que vai ser, no caso, a sombra dela, tá? Pra criar uma profundidade. Exatamente. Então eu vou fazer isso atrás de todas as pétalas, ó. Bem rapidinho aqui. Coloquei atrás aqui todas as sombras, aí eu vou me preocupar em preencher qual a cor dessa nossa rosa. A nossa rosa, ela é amarela. Então agora eu vou entrar com o amarelo ouro e vou preencher com o pincel 14, esse pincel aparado, todas as pétalas. Você pode ver, olha, conforme eu vou colocando o amarelo, ele já vai mesclando e você não perde o desenho da rosa. Olha o que é interessante nessa técnica que eu uso. É que se você preenche toda a cor de fundo, depois você vai tampar o desenho e você não vai saber qual a posição que você vai colocar uma pétala. Deste jeito, você não perde. Você viu que eu coloquei a sombra antes. É verdade. Tá? Então eu não perdi. Sim, fica como se fosse um traço ali, um limite pra você trabalhar. Exatamente. E assim eu não perco o desenho. Então depois que eu preenchi todo esse amarelo, que seria o fundo da nossa rosa, eu já vou entrar com a luz. Aí vai falar, você pergunta pra mim assim, ah, Beth, mas isso daí, essa sombra aí, é definitiva? Não é, viu Rogério? Depois que a gente colocou o fundo, nós podemos retocar também, não tem problema, tá? É. Você pode retocar com a rosa molhada e até mesmo seca. Vamos supor que ela já tenha secado, que você queira dar um pouquinho mais de sombra, você volta, umedece novamente com a cor de base, que no caso aqui, a cor de base seria o amarelo com um pouquinho de cerâmica. E depois você vem dando as luzes normalmente. Agora, pra dar essas luzes, eu vou voltar pro pincel número 8, vou pegar o branco com a lateral do pincel e já vou dar as luzes, olha. Eu vou pegar aqui com o número 8, vou virar a tinta pra fora, seguindo o risco. Aonde eu dei esse primeiro sombreado, olha, eu coloco e puxo pra cima. Depois eu venho seguindo todos os riscos, ó, e vou colocando a luz em cada borda que seria a pontinha de cada pétala, que é a parte mais visível da nossa rosa. Porque você não enxerga muito bem o miolo, o que você enxerga são as luzes, as pontinhas de cada pétala. Umas são mais redondas, outras são mais quadradas. E você vai seguindo o desenho e a nossa rosa vai ficando pronta. Olha só! Olha. Uma forma super fácil, hein, Bete? Fácil e o importante dessa técnica é seguir o risco. Ok. Ô, Bete, enquanto você vai fazendo esses cortes, que a gente vê aí, né, na peça pronta, olha o efeito maravilhoso que se cria, não? E de uma forma tão fácil. Agora só falta trabalhar o miolo, né? Exatamente. Antes da gente trabalhar o miolo, eu vou dar um recadinho, porque fala a verdade, Bete, que mulher que não gosta de ter os cabelos lindos todos os dias? E que homem não gosta de ver a mulher linda todos os dias, não é mesmo? É verdade. Com os cabelos bem bonitos. Faz parte da autoestima, né? Faz, faz parte. É verdade. Todo homem gosta e você, mulher, presta atenção agora nesse meu recado, pra você deixar seus cabelos aí todos os dias maravilhosos, como se você tivesse ido ao salão de beleza. Olha só, conheça essa novidade da Polishop. Com este produto aqui, você pode alisar, secar, modelar, dar brilho e volume aos seus cabelos com uma única escova, viu, gente? É verdade. Até mesmo com os cabelos úmidos e molhados. Então, chegou a sua vez de ter a Rotating Airbrush Conair. Esta incrível escova rotativa com secador integrado, que faz diferentes penteados com uma única mão e em minutos. Gente, olha só. Ela é mais rápida, mais leve e mais eficiente do que usar a escova com secador. E ainda desembarassa os cabelos sem quebrar as pontas. Agora você fica elegante para ir ao trabalho, atraente para a festa, mais bonita para um jantar especial ou cria o visual que quiser com uma única mão. Porque ela tem duplas cerdas especiais que rotacionam para dentro ou para fora. Os seus cabelos ficam mais definidos graças às placas térmicas de cerâmica que transmitem um calor intenso de 900 watts por igual. Os fios ficam livres daquele terrível frizz com um poderoso jato de ar frio e o penteado dura mais tempo, viu gente? Ligue agora e peça já a sua, viu? Nós vamos incluir, olha só, este acessório aqui fantástico que transforma a sua Rotating num fantástico finalizador de cerâmica para deixar seu cabelo com efeito liso surpreendente. Tenho certeza que você vai adorar. Agora presta atenção, você vai ligar lá para a Polishop, vai dizer que está assistindo ao Arte Brasil e vai ganhar de presente o Kangaroo Keeper, gente. Este incrível organizador de bolsa na cor nude para você guardar mais de 70 itens sempre no mesmo lugar e trocar de bolsa sempre que quiser, sem deixar nada para trás, né? Porque as mulheres têm várias bolsas, cada dia está com uma bolsa diferente. Então, este Kangaroo Keeper facilita bastante, viu gente? Você vai receber aqui, olha só, este Kangaroo para bolsas pequenas e este aqui para bolsas maiores. Olha só como é portátil, ó. Tudo você pode separar aqui, dividir, colocar o celular, né? Que às vezes toca o celular, até a mulher achar o celular dentro da bolsa já caiu na caixa postal, não é verdade? E olha só, você também vai receber esse prático suporte que mantém sua bolsa sempre à mão. Mas atenção, hein Brasil? Você precisa ligar agora, pois essa oferta é exclusiva da Polishop e é por tempo limitado, hein? Então não deixa para ligar depois, não. Ligue agora para a Polishop. Olha só o telefone aí na sua tela. 0 operadora 113444-0384. Eu vou repetir para você anotar aí e ligar agora e aproveitar essa oferta exclusiva, hein? 0 operadora 113444-0384. É, você vai mudar o seu visual com uma única mão em pouquíssimos minutos com essa maravilha da Polishop. O Arte Brasil vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos sinalizar a rosa aqui da Bete Martelli, hein? Não mude canal não, pois eu estou te esperando. Voltamos com o Arte Brasil. Daqui a pouquinho a Bete Martelli vai continuar com a aula, viu? Antes, eu tenho uma novidade para você. Já imaginou ter Sky Livre aí na sua casa sem pagar mensalidade? Pois agora você pode com a Sky Livre, gente. Olha só que bacana, viu, gente? Pare de imaginar e compre Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Com ela, você tem programação para toda a família, viu? Tem filmes, desenhos, esportes, novelas e muito mais. Tudo com imagem e som 100% digitais. Olha só que maravilha, hein? E, claro, né, gente? Não tem chuvisco nem fantasma. Pode ficar tranquilo, viu? Tudo isso a partir de R$339,00 que você pode parcelar em até 4 vezes. Olha só que bacana, viu? Vou repetir. A partir de R$339,00 em até 4 vezes sem juros. E mais nada. Não falei que era incrível? Então, adquira hoje mesmo a sua Sky Livre. Ligue agora para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, ó. 4.004-2890. Eu vou repetir para você anotar e ligar agora para a Sky, hein? 4.004-2890. Ou acesse skylivre.com.br. Ou você também pode procurar um revendedor da Sky Livre mais perto de você. Sky Livre, quem tem, tem orgulho. Quero agradecer muito a Sky que está apoiando o nosso programa, viu? Olha só, a Bete está aqui fazendo a nossa rosa que agora a gente vai finalizá-la, né, Bete? Enquanto você estava ali, Rogério, olha, eu já puxei um pouquinho aqui. Você pode ver que eu deixei aqui essa parte mais escura, então... Espera aí que nós já vamos mostrar já, que eu vi até que você criou um fundo aí, né? Exatamente. Lembra que eu falei que a gente poderia retocar a sombra? Aham. Então, o que eu fiz? Voltei lá no Cerâmica, tá? E a parte dela mais escura, que é essa parte de baixo, eu repus o Cerâmica e esfumei. Certo. Então, agora eu vou fazer aqui o miolinho da nossa flor. Eu peguei o pincel agora, o número 2, vou pegar a tinta sépia com o cantinho do pincel e vou colocar uns pinguinhos, olha, para fazer o pistilo da nossa rosa. Então, fiz aqui com o cerâmica, vou pegar um pouquinho do branco e vou iluminar aqui na parte de cima. Tá pronta a nossa rosinha. Olha aí, que fácil. Enquanto você estava lá também, eu peguei e já dei o fundo nessa folha, que eu queria ensinar uma coisa que o pessoal gosta muito. Ah, é? É a folhinha com dobrinha. Ah, isso é legal, porque... Olha aí, nós estamos até mostrando a pronta. Exatamente. Acontece mesmo, né? É legal você brincar com isso. Então, quando vocês podem ver que no próprio risco, que inclusive a gente vai disponibilizar no site esse risco aí, né? Então, a gente vai fazer... tem no risco já essa dobrinha. Então, o que eu faço? Olha, eu vou seguir essa dobrinha, vou pegar o branco e venho do biquinho da folha e já faço a dobrinha. Olha como ela já levantou. Mas eu quero ela mais alta ainda. Pego um pouquinho de sépia e vou colocar aqui abaixo da dobrinha, ó. Bem pouquinho. Ela vai levantar mais ainda. E vou finalizar a folha da mesma forma que eu finalizei aquela primeira lá. Com o pincel filete. Faço a nervura. Essa aqui que seria a nervura principal. E faço as transversais. Tá? Essa parte aqui da folha, ó, é a parte da luz, que a nossa luz tá vindo da esquerda pra direita. Aqui de trás eu vou intensificar com o verde, no caso aqui o pistache. E eu não quero colocar muito branco do lado de cá. Então eu pego um pouquinho do verde, um pouquinho do branco e já faço a luz aqui na nossa folhinha. Tá? E tá pronto. Fica tão bonito, né? Fica. Como na natureza, porque nada é certinho, perfeitinho, né? Exatamente. Vamos fazer agora, Rogério, essas florzinhas aqui. Essas daqui, né? Isso. Por que essas flores? É, pode ser uma lavanda, né? Porque elas são roxinhas, tá? É bom que cria aí, né? Compõe a pintura. Quando eu fiz o fundo, lembra que eu coloquei o violeta aqui? Agora eu vou pegar o pincel número 8 e vou pegar uma carga com bastante tinta do violeta e vou traçar a mão livre dessas florzinhas, ó. Apoia o dedinho aqui e vamos dar um apertãozinho com o pincel, olha. E cada apertãozinho desse é uma pétala da nossa flor. Então, eu vou apertando. Agora eu vou pegar o branco e vou repetir o mesmo movimento, ó. Conforme ela vai secando, as florzinhas vão se transformando naturalmente num tom violeta, meio lilás. Ela mesma vai se fundindo enquanto seca, tá? E aí a gente pega o amarelo ouro com o pincel filete e vamos fazer o pistilo de cada florzinha, tá? Não sei se dá tempo ainda, Rogério. Eu gostaria de mostrar pro pessoal também como é que nós fazemos um botãozinho. Ah, vamos mostrar. Vamos fazer? Vamos. Então, eu tenho o botão fechado e o botão que tá começando a abrir. Tá. Então, esse que tá começando a abrir, eu vou pegar a cor cenoura e vou colocar aqui dentro, ó, que é a pontinha da pétala que tá aparecendo. E vou pegar o verde pistache e vou preencher todo o restante do desenho como cor de base do nosso botão. Certo. Coloquei, vou pegar o oliva e sempre seguindo, ó, o lado de cá é mais escuro, então o oliva vem na parte mais escura do nosso botão. Você viu que eu não tô muito preocupada com detalhe, né? Agora eu vou pegar o pincel número 2 de novo, vou pegar a tinta branca, vou dar um ponto de luz do lado de cá e também na sépala, que seria essa parte aqui, que no futuro vai ser aquela sépala que vem da base da nossa rosa. Do lado de cá também. E o botãozinho vai aparecendo. Aí, olha, com o mesmo pincel eu já pego o sétia e já venho puxando e fazendo o cabinho, ó. Olha aí, e assim já está pronto, né? Tá. Se eu fosse fazer o verde, Rogério, seria a mesma coisa, tá? Certo. Então, olha, eu não vou nem trocar de pincel, porque como ele é pequenininho, dá pra fazer com o número 2 mesmo, tá? Então preenche com o verde pistache. Você viu como dá pra fazer rapidinho? É muito fácil, olha só, e aqui nós temos o resultado pronto, ó. Exatamente. Então, do lado de cá com oliva e o branco... Que é esse aqui, ó. Que é esse ponto. Olha lá. E com o filete nós vamos dando os nossos traços e os nossos espinhos, tá bom? Fica lindo demais, hein? Nossa Senhora, adorei, viu, Bete? Quero até parabenizar pelos trabalhos maravilhosos que você trouxe aqui no nosso cenário. E você que quer aprender passo a passo essa técnica da Bete Materi, pra criar trabalhos como esses, pode aproveitar o curso, viu? O curso da Vitrine de Artesanato, que é lançamento aqui no Arte Brasil. Estamos mostrando em primeira mão pra todos vocês esse curso em DVD que está incrível, viu? Esse curso em DVD da Bete Materi, que você aprende essas aulas maravilhosas, tudo bem passo a passo. E acompanha também o curso a apostila. Olha, essa apostila aqui com 24 motivos, hein, Bete? Que ótimo! Inclusive com os riscos. Exatamente. Pra cada foto tem o risco correspondente, tá? E assim a pessoa vai acompanhando o risco e a foto pra saber a cor, tudo certinho, né? Incrível essa apostila, hein? Tá linda demais e compõe o curso de hoje e todo um kit, viu? Além disso, no kit, olha, vão quatro panos de copa pra você já realizar aí a sua pintura. Também 28 tintas pra tecido, que bacana, em cores bem variadas pra você realizar todos os seus trabalhos. Seis pincéis, esses são os pincéis aqui, próprios pra pintura em tecido. E tem presente pra você, viu? Tem presente pra você que ligar agora e adquirir o seu kit da Vitrine de Artesanato. Aproveitando que é lançamento, né? Novidade o curso da Bete Materi. Olha só o que é o presente, ó. Mais quatro panos de copa. A Vitrine de Artesanato ainda vai te mandar mais quatro panos de copa e mais quatro gráficos de crochê, hein? Então, não perde tempo não. Ligue agora. 0 operadora 11-3382-2000 ou acesse a loja virtual. Ó que maravilha. Você vai receber tudo isso aí na sua casa. Muita coisa bacana mesmo, hein? Então, não deixe pra comprar depois não, hein? Aproveite agora. Mesmo você que ainda não faz pintura em tecido, né, Bete? Porque muitas pessoas estão questionando. Eu nunca fiz pintura em tecido. Será que eu vou conseguir fazer a pintura em tecido? Iniciante consegue fazer com esse curso. Inclusive, antes dos panos, nós fizemos os movimentos. Como fazer um movimento de S, de Tio, certo? E o risco desse trabalho de hoje, nós também vamos mandar, tá? No site, no meu site também. Então, quem gostou desse trabalho também vai ter esse risco. Ok. Obrigado, viu, Bete? Obrigada a eu, Rogério. Nós vamos pra um rápido intervalo e na volta tem mais dicas pra você. E o Arte Brasil já está de volta. Hoje temos o Espaço Condor. Confira só. E hoje uma dica de Páscoa com Ana Maria Guimarães. Tudo bem, Aninha? Oi. Que prazer recebê-la aqui no Espaço Condor. Nossa, que alegria estar juntinho, pertinho de vocês também. Hoje nós vamos trazer uma proposta escolar, porque é muito bacana, pois muitas pessoas, muitas crianças nos assistem, Ana. É impressionante a nossa audiência infantil e também muitos professores que podem desenvolver essa técnica em sala de aula. Isso, especial para a arte educadores e os nossos artistas mirim, nossos pequeninhos. E você vem com uma proposta aí pra Páscoa, que é a pintura em tecido, né? Como a gente viu aí, olha só que lindo, de ovos de confeito. Hum, que são bons demais, hein? É, são aqueles confeitinhos coloridos. E uma forma de pintar os ovinhos com facilidade, que a gente vai ver agora. E o Arte Educador pode passar essa dica aí na salinha de aula. Desde três anos, consegue já acompanhar, claro, com a ajuda do professor, do monitor. E a mamãezona em casa também pode fazer a decoração da casa pra Páscoa. Porque hoje a gente vive muito in, né? Dentro da casa e tal. Então tá aqui a proposta, vamos fazer? Claro, vamos começar então. Porque a gente sabe que a linha de pincéis Condor é bem vasta, né? São pincéis diferenciados e a Condor tem linhas escolares, né? Próprias aí pra desenvolver a pintura junto com a criançada, na sala de aula. O que é fantástico. Bom, o pincel que nós vamos usar hoje é o 474. É um pincel de cerda. Você sabe que a gente tem uma cultura do pincel cabo longo. Vou pôr aqui do ladinho, rapidinho, pra vocês darem uma conferida. Esse é o tradicional, cabo longo, referência 456 da Condor. E esse aqui é da Meninada, é o 474. Qual a diferença entre um pincel e o outro? O cabo. Sim. Mais anatômico, no tamanho adequado. Porque as mãos são mais delicadas, então fica mais confortável aí, né? Pra pintura. Exato. E mesmo mudando de numeração, a gente tem ele exposto ali no display, o cabo continua do mesmo tamanho, tá? É porque a mão da criançada não muda o tamanho. Então, o cabinho sempre aqui confortável. Certo. E a gente vai começar aqui a nossa proposta. Esse é um tecido de algodão. Essa seria uma proposta de uma toalhinha de merenda. Ah, ótimo. Gostoso falar merenda, dá fome, não dá? Dá um saborzinho. E resgata, né? Toda uma história. Ai, mãe, eu quero a minha mochila de merenda. Olha só. Aqui, um papelão, uma cartolina. Vocês vão fazer um ovinho. Risca. Até trouxe aqui. Essa sequência é rapidinha, porque não tem segredo. Risca três ovinhos, tá? Usa um gabarito. Depois, pegamos o pincel, o 474. E aqui, a gente tem aquela cola permanente. Aquela cola e descola. Tá? Tá. Vamos lá. Só no centro do ovinho. Já pincela com o 474, número 18. A professora, o educador, já pode deixar prontos esses ovinhos, porque usa bastante. Certo. Não só ovinhos, como também folhas. Tem muitas dicas. Aí, depois, gente, é só recortar com uma tesourinha. Criançada vai recortar. Tesoura sem ponta. Faz o recorte. Já vou pular aqui pro recortado. Você já adiantou aí. Isso, tá aqui, né, com a cola. Fica pegando. E olha só. Nós vamos fazer a composição. Por que que eu trouxe esse aqui já, que esse foi o verdadeiro que eu usei no trabalho original? É que aqui, vocês podem notar que já tá com a marca do contorno sépia. Então, você pode usar várias vezes. Certo. Eu aproveitei o mesmo, olha, tá colado. Pressiona. O professor pode usar pra outras turmas também, né? Sim. E a fita, aqui também é fácil de colocar, que isola esse L, esse canto da toalhinha de merenda. Tá? Um ovinho em pé, outro semi-inclinado, em 45 graus, mais ou menos. E esse bem pra cá. Aí eu vou usar o 474, número 10. Pra quê? Pra fazer um sombreadinho em volta. E aqui em volta da fita crepe. Tá. Então eu vou desocupar aqui. E rapidinho. Nós vamos pegar a cor sépia, tá aqui. É? Vamos carregar. Fazemos isso aqui. Por segurança, se forem os bebês bem pequenininhos, a gente fala, dá uma limpadinha antes do pincel. Tira um pouco o excesso. Tira um pouco o excesso. Tá. Tá? Porque pintar tecido é assim. É melhor acrescentar tinta do que tentar tirar. É verdade. A gente começa. Mão bem levezinha. Vamos lá. Tipo limpando o pincel no tecido. Bem suave. Traz aqui a base. O que vocês estão pintando? Vai ser a mesinha onde estão os ovinhos. E agora, em volta dos ovinhos, o que estamos pintando? O contorno que vai ser a sombra dos ovinhos. Tá? Então vamos continuar aqui. Fazendo aqui, rouba mais um pouquinho. O bom que fica bem delimitado aí, né? Não tem perigo. Ou a criança não vai se prender muito, né? Ela vai ficar bem solta e vai conseguir realizar essa pintura. Claro, gente. Eu tô fazendo rápido aqui pra ganhar tempo em função do tempo que nós temos. Mas na escola, vocês vão ter mais tempo. Olha aqui. Faz o sombreadinho. Depois, nós vamos tirar. Olha como fica interessante. Tudo sombreado. Já com formato. É, tira a fita crepe. A criançada adora esse momento. Dá uma alegria. Ai, olha que ficou tudo sombreadinho. Tá? E aqui, na sequência, não tem muito segredo, a gente vai usar o Pinta Bolinhas da Condor. Esse Pinta Bolinhas, a referência é 555 barra 2, porque é próprio pra criançada. Pra pré-escola, pra criancinha pequenininha. E aqui, ponta número 5, fazemos as bolinhas. Carrega. Aqui, ó. Bate. Vem aqui e faz bolinhas. Serão o confeito, né? Isso. São os confeitos. Vem, faz as bolinhas. Claro que se você quiser ordenar, colocar adequadamente, tudo bem. Mas a gente tem que ver que a criançada vai simplesmente bater as bolinhas. Certo. E essa é a parte divertida também, né? Divertida. Porque é tudo uma diversão. Quer passar aqui pra mim? Agora, aqui já tá cheio de bolinhas. Você já trouxe, olha só. Porque como é repetido, aqui já tem, olha, bolinhas amarelas, vermelhas, verde e azul. Certo. São as cores básicas de tinta pra tecido e o sépia é a cor do sombreado. A dica agora, depois de seco, a gente vai ter que esperar secar, né? E aí, vocês podem fazer um lacinho, um nozinho, simplesmente, tá? Mais um nozinho aqui. Tá aqui o nozinho. Olha aí. Cola o nozinho. E aqui, um pedacinho de viés, de bolinha, pra ficar parecidinho com... Combinar. É, combinar. Deixa eu cortar aqui um outro pedaço do mesmo tamanho, rapidinho. Cola pano. E o que nós vamos fazer? Essa parte de baixo, vamos dobrar, coloca aqui e abre o viés. Certo. A outra parte de baixo, colamos e abrimos o viés. Todo mundo tem um retalhozinho em tecido em casa, né? Ah, com certeza. E aí, colocamos o lacinho colado. Olha aí. Colinha pano. E depois, vocês têm aqui, ele já sequinho. Olha só que lindo que fica o resultado. Adorei, Ana. Acho bacana. Fácil, não é? Com essa linha da Condor, você consegue aí despertar o talento da criançada, né? Essa linha escolar da Condor pra todos vocês. Tem outra sugestão? Aqui é uma sugestão mais elaborada pra uma turminha assim, mais de 8 a 14 anos, vamos colocar assim, né? Ótimo. Tudo feito também com essa linha escolar? Sim, com a linha escolar. Olha que ótimo, hein, gente? Pra você realmente despertar o talento das crianças com a linha escolar da Condor. Você encontra tudo que a criançada precisa pra pintar um mundo mais alegre e colorido e, claro, com muita diversão, viu? Então, você pai, você professor, desperte aí no seu filho, no seu aluno, todo esse talento, esse dom de pintar. Não é, Aninha? Gostoso. Tem uma dica aí pra gente encerrar o nosso quadro de hoje? Como sempre, eu gosto de terminar fazendo uma pinceladinha e, olha, gente, eu tô fazendo essa pincelada com o pincel escolar, tá? É só aqui deixar uma rosa de abraço pra vocês. Tem que deixar, né? Minha marca registrada aqui. Eu vou aproveitar e deixar também, enquanto a gente mostra aí a Ana finalizando a rosa, pra você anotar o blog da Condor, que tem várias dicas lá, não, Aninha? Aninha, sensacional. Nossa, é lindo. Blog da Condor pra vocês, ó, blogpintura.com.br ou acessar condor.ind.br barra pinturaartística. Olha só que maravilha. E é assim com essa rosa que a gente finaliza o nosso espaço Condor de hoje. Aninha, adorei, viu? Eu também. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, viu? Obrigada. Demais essa dica, não? Gostou, Beth? Adorei. Incrível, né? A criançada toda vai fazer. E muito fácil mesmo. Obrigado, viu, Beth, pela sua presença aqui. Volte mais vezes, tá bom? Obrigada. O Arte Brasil de hoje fica por aqui. Beijo grande pra todos vocês. Obrigado pela audiência, hein? Até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho